Tranquilidade e qualidade de vida. Fazendinhas a partir de 20 mil metros quadrados. Boa topografia, predominante de declives suaves. Localizado em Jaboticatubas. Circuito turístico da Serra do Cipó. Gleba de 4 hectares com pequena e charmosa casinha. Lagoa pertencente a Gleba com a casa-sede. Infraestrutura com água, luz e vias cascalhadas. Divisa entre Lagoa Santa e Jaboticatubas. Não perca esta oportunidade.